E mais um destaque pra você, aqui em Os Pingos nos Is. O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo que o candidato a vice em sua chapa para a disputa da reeleição pode ser o atual vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Em entrevista, ele declarou, abre aspas, O vice está aí, Mourão é o vice, a gente vai ver como é que fica no ano que vem. Tem pessoas que querem ser vice, é normal, eu vou escolher um vice, sim, pode ser até o próprio Mourão, mas um vice que agregue, tenha conhecimento de Brasil, que ajude, fecha aspas. O presidente ainda reclamou das dificuldades à frente da presidência. Disse que muitas vezes fica sozinho e que só tem apoio quando tem uma boa medida para anunciar. José Maria Trindade e Aísa, muita gente até já descartava o Mourão como vice de 2022, mas, pelo que diz o presidente, tem chance ainda então. É, e ele falou de uma posição importante, a solidão do poder. Quando, Augusto, nós fizemos o programa lá com o presidente, gravamos lá, nós tocamos nesse assunto e ele disse lá atrás que era isso mesmo, que não estava descartada a participação do Mourão na chapa dele como vice. Exatamente. Não era uma decisão. Muitos aliados do presidente Jair Bolsonaro dizem, muitos aliados próximos ali do presidente Jair Bolsonaro, Mourão traíra e tal, eu sinceramente não acho. Acho que ele foi leal, o Mourão não quis conversar politicamente em momentos de fragilidade do presidente Jair Bolsonaro, com líderes sedentos do Congresso Nacional, ele não admitia nem conversar, e acho que ele extrapolou um pouco porque às vezes comentava demais, falava demais, e um vice assim realmente faz sombra ao presidente da República, o que é um pecado. Todos em Brasília falam do Marco Maciel como o vice ideal. É o vice que não faz peso, que não atrapalha e que fica discreto durante o exercício delicadíssimo da vice-presidência da República. O Mourão pode ser o vice-presidente, mas, por outro lado, eu tenho ouvido de que o presidente Jair Bolsonaro está com tendência a ir em busca de uma mulher, para ser a vice na sua chapa. Também é uma avaliação, ele já falou para várias pessoas, resumindo tudo, não há ainda uma decisão. O presidente está analisando, está avaliando, são apresentadas propostas, mas, como todos já conhecem o presidente Jair Bolsonaro, é ele que decide com as razões dele e com o instinto dele. Ele tem razão, não é? Ele que vai tolerar durante mais quatro anos um vice no seu encalço. Então, é ele quem tem que decidir essa posição muito importante, Vitor. A escolha é delicada, não é, Augusto? É, sempre. O Zé lembrou bem, o vice-ideal é o Marco Maciá. Fique em silêncio total, não fala nada. O Mourão fala, às vezes, coisas incômodas. Eu tenho certeza que ele vai ser candidato, acho, né? Não tenho certeza de nada, porque a gente ia errar muito. Acho que ele vai ser candidato ao Senado, o Mourão. Eu acho. E o Bolsonaro vai tentar algum vice que agregue mais coisas, porque o Mourão não soma votos hoje. Eu acho que o próprio Mourão vai votar no Bolsonaro. Ele vai manter a aliança. Isso eu acho. Não sei se o Zé concorda, mas eu tenho essa sensação. Agora, ele pode olhar devagar mesmo, o cenário. Tudo isso, acho que a solidão do poder, às vezes, afeta. A clareza da visão e tal. É o seguinte, você tem a solidão do poder, mas você precisa saber se você tem a companhia do povo. E ele tem. Ele tem. Essas histórias, eu, no lugar dele, não me incomodaria nem um pouco com essas pesquisas e com esse jantar. Esse jantar aí não melhora a imagem de nenhum participante. É como brincam aqui os participantes do nosso teatro. Parecia uma saidinha de Natal, né? Ou um saidão, dependendo do ponto de vida. Eu vi um saidão ali. É o tipo de jantar que não melhora as imagens, não melhora a votação de ninguém. E os institutos de pesquisa estão militando. Então, a gente tem que tomar cuidado com essa solidão. Você nem pode chegar ao presidente e só falar coisas boas, como fazem os raúlicos. Mas também tem que adverti-lo para essa possibilidade de você superestimar o que não tem importância. continua valendo aquilo que a gente repete sempre aqui. O Lula está apoiado até pelo Alckmin. Imagina, líder das pesquisas em São Paulo. Apareça com o Alckmin agora na Avenida Paulista. E tente caminhar. Aí ele acha que vai ser aplaudido. É o grande líder popular. Está tramando agora até com evangélicos e tal. O que ele está fazendo escondido? É porque ele disse... Aquela frase é muito reveladora. Porque o Lula também fica na solidão dele. O PT não conta o que falam da candidatura do Alckmin. Agora, o Lula, ele sabe que quando ele vai aparecer na rua, ele vai ouvir gritos que não são exatamente agradáveis para quem está acostumado a conviver com pessoas serviços, como são os partidários do Lula. São serviços, acreditam em tudo. E vejo aqui só para completar, Vitor, porque eu estou impressionado com os números obtidos aqui pelo nosso programa, não só na televisão, como também no site. É que tem petista também que não vive sem a gente. Eu acho que é uma forma de masoquismo admirável. Eles vêm aqui apanhar todo dia. Todo dia. É semana de Natal. Apanhar dos fatos. Então, cada um tem a sua maneira de se divertir. Eles gostam disso. É sempre uma preferência. Diga, Ana. Para você ver, Augusto, como essa gente não tem o que fazer, porque passar duas horas assistindo um assunto que você não gosta, assuntos e temas ditos por pessoas que você não curte, que você não gosta, e mesmo assim eles ficam fiéis. Duas horas ali no chat. É isso aí. É para você ver que não tem o que fazer. Essa gente precisa, como a gente diz em Minas, uma pia cheia e de um tanque para lavar roupa, ou então um quintal para carpi, um lote. Mas sobre a questão aí do vice, de ser o Mourão ou não, olha, Vitor, sinceramente, eu acho que nós temos tantas outras prioridades na frente dessa, de pensar quem vai ser o vice do presidente Jair Bolsonaro. algumas pessoas antes do próprio ministro Tarcísio alimentar aí essa possibilidade de se candidatar para o governo de São Paulo, muita gente disse, não, quem sabe o Tarcísio? E aí eu acho que seria um grande desperdício, porque o Tarcísio é uma pasta não apenas técnica, mas uma pasta, um ministro trabalhador que coloca a mão ali na massa e faz a coisa acontecer. Então, para os eleitores habitantes aí do estado de São Paulo, ele seria um nome aí invejável. A história do Lula com o Alckmin também, muita gente anda conjecturando a possibilidade dessa aliança e desse jantar apenas para um efeito de marketing, para um efeito de imagem, para que o Alckmin pudesse voltar aí as manchetes aos jornais para depois entrar na corrida para o estado de São Paulo. Mas isso é péssimo para o Alckmin também. Você vai se misturar aí com quem você criticou a vida inteira, acusou de crimes graves, depois vai soltar a mão, quebrar essa aliança e voltar para tentar concorrer para o estado de São Paulo. Isso não faz sentido. Então, em relação ao vice, Vitor, eu acho que é como os americanos dizem aqui, we have bigger fish to fry. A gente tem peixes maiores aí para a gente poder fritar e sinceramente não acredito que o vice do presidente Jair Bolsonaro para 2022 vá fazer algum peso. Eu só espero que ele não coloque uma mulher como vice apenas por ser mulher. Porque mulheres incompetentes no comando da nação, basta a nossa ex-presidente Dilma aí, que muita gente votou apenas por ser mulher. Então, pelo amor de Deus. Diga, Fiuza. Olha, o Mourão foi, nesse governo Bolsonaro, em alguns momentos um fator de instabilidade. não sei se deliberado, acredito que não, mas foi. Ele mudou de comportamento, mudou de conduta, esse ano, claramente. Especialmente nos últimos meses, é um vice-presidente que tem sido bastante mais, tem trazido bastante mais a composição, a harmonia, que é o único papel possível de um vice-presidente. E é importante, porque um vice-presidente, quando há, por exemplo, um movimento de impeachment, o vice-presidente é um elemento fundamental. Então, é claro que essa imprensa que virou consórcio andou atrás do Mourão aí desde 2019. E, infelizmente, a gente constatou e consignou aqui no programa que, em vários momentos, o Mourão disse o que o consórcio queria ouvir. Cansamos de ver Mourão na manchete, no assunto vacina, no assunto eleição norte-americana, discordando do presidente. Ele discordava do Bolsonaro e ia para a manchete, que era o que o consórcio queria. Naquele momento, no primeiro momento de confronto entre o presidente e governadores, que fizeram aquela reunião meio motim, do Dória, dos governadores, Mourão estava lá fazendo uma cara ali meio de não estou aqui, estou meio reprovando, aquela posição mais ríspida do presidente. Então, eu acho que, em uma determinada parte desse caminho, o Mourão foi um fator de instabilidade, com toda a certeza. Volto a dizer, não acredito que, deliberadamente, acho que é um personagem novo na política, não sei se estava medindo bem a consequência dos seus atos, mas o fato é que o consórcio gostou muito do Mourão durante um bom tempo. Vocês haverão de se lembrar. Mas é de justiça assinalar que esse ano, principalmente nos últimos meses, ele tem sido muito importante pelo sentido oposto, que aí, sim, o cacifaria para voltar a compor essa chapa. Porque, em vários momentos, a gente está vivendo de crise em crise, a gente está na tempestade perfeita no mundo todo, não só no Brasil, e, de fato, um vice-presidente da República, que é ouvido, a quem a imprensa se dirige, e que não joga lenha na fogueira, que reconhece, em primeiro lugar, a autoridade do presidente, isso é fundamental para jogar água na fervura dos movimentos, supostamente pelo impeachment e pelo desgaste cotidiano do governo.